Nota Games de volta rapaziada, hoje mais um episódio, agora é o retorno do Brasileirão na nossa Master Liga com Vasco da Gama e hoje temos clássico contra o Flamengo, exatamente, olha isso rapaziada, hoje vai ser insano e lembrando se tu quiser também jogar o Pet The Best aí na sua casa e ter tudo atualizado do mesmo jeito que tá aqui na nossa série é só tu adquirir, o link está na descrição e no comentário fixado, fechou? vai lá que tu não vai te arrepender, o Pet é o mais brabo do Brasil rapaziada, vamos embora, vamos embora, vamos lá então partiu porque hoje rapaziada, hoje o bagulho vai ser louco, por quê? hoje temos Vasco contra o Atlético Goianiense, Vasco e Criciúma e depois o clássico contra o Flamengo lembrando que a gente perdeu e perdeu ainda sendo roubado na primeira rodada por 1x0 e agora a gente vai atrás do quê? a gente vai atrás meus amigos, a gente vai atrás, é da vitória exatamente, deixa eu ver uma coisinha, vamos ver a tabela também que eu não vi mais como é que tá a tabela, como é que tá a artilharia o pessoal tá sempre pedindo, ah como é que tá a artilharia? no tag, no tag, na artilharia vamos ver aqui primeiramente ó, nossa situação no Brasileirão, a gente tá a 17, peraí, buguei a gente tá a 6, 7, 8, 9 pontos atrás do Atlético e com a mesma pontuação do Palmeiras o Flamengo tá lá embaixo, em 12º, mas temos que cuidar aí com o Fluminense, São Paulo, Fortaleza até o próprio Inter e o Atlético Paranaense que estão na nossa cola beleza rapaziada? o Atlético Goianiense tá em 19º, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, vamos ganhar, não tem como não vamos, Vascão, vamos força total pra cima deles ó, o Paulo Henrique tá mal, só porque eu falei que eu queria força total já não vai dar o Joaquim, rapaziada Joaquim, vamos Joaquim, João Vitor beleza, o Jair, o pessoal tá com uma gana aí do Jair eu não sei o que aconteceu, o que o Jair fez pra algumas pessoas aí mas o pessoal tá, não tá querendo o Jair não pediram pra eu usar mais o Matheus Cocão pra eu dar oportunidade pro Estrela aí também vamos, vamos colocar então alguns jogadores mais novos pra gente dar uma girada no elenco até porque contra o Atlético Goianiense é um jogo que a gente pode, né, ousar ousar, então vamos tentar aí com o Atlético Goianiense a gente fazer algumas alterações o Adson aqui, cara, o Adson pode dar a oportunidade nessa partida por o Jair, apesar que o Jair, tá, vamos, ah, não sei não, cara tá o Thales Magno, vai Thales Magno aí na direita vamos ver o que acontece, beleza? bora pra partida Vasco e Atlético Goianiense é, rapaziada, bora pra peleia que é jogo que não é pra ser fácil, tá ligado? porque o time do Atlético Goianiense tá brigando pra não cair, então eles vão tentar de tudo começar a ganhar a partir de agora Guilherme Estrela, ó, o pessoal tanto pediu Verrete opa, é nossa, né é nossa, né, seu juiz muito obrigado por ser justo vamos Puma Rodrigues vamos, Puma Rodrigues, bota para bota para que tem Verrete, tem Souza também gol que baita bola vamos nessa, vamos nessa que é gol do Vasco que bola, cara Puma Rodrigues lançou na cabeça do Verrete, boa vamos, vamos vamos, Paiê Verrete Coutinho ah, demorou, demorou pra passar Thales Magno tava passando sozinho lá em cima boa, Lucas pitou com a bola mais uma tentativa Coutinho ele gosta, ele gosta rapaziada, se igualasse, hein ia ser golaço essa bola do Coutinho aí rapaziada tira daí boa, Souza salvando fazendo gol e salvando esse Souza, hein, mano jogando muita bola é Coutinho pro Verrete já lançou pra ele Thales Magno lá pra ele pro Puma vem junto Verrete hum, o cara fez um gol contra ali que que é isso rapaziada coisa mais maluca foi esse lance rapaziada coisa mais maluca foi esse lance bora que bora vamos lá corre, corre Verrete corre, corre ai, ai, ai não vai tomar gol não vai tomar gol boa salvou bem vai lá Piton olha o Piton Piton é cheio da onda, né, cara ah, Piton que bela bola vamos pro Estrela não chegou no Estrela boa, 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 boa vamos girar esse grupo o pessoal pede, né ah, gira o grupo gira o grupo o grupo estamos girando o grupo Coutinho Matheus Cocão olha isso brincando Matheus Cocão brincando hahaha não era pra ter chutado era pra ter cortado de novo aquela bola ali ai, ai, que medo vamos o Grêmio Estrela calma essa bola vamos Adson ah, mentiu cara mentiu não vai tomar nossa achei que ia ser gol achei que ia ser gol do Atlético vou botar o Biel agora boa, Matheus Cocão vamos lá, Caetano ai, Caetano o que que tu fez, Caetano? oh, meu goleiro meu goleiro do céu era pra te pegar com a mão essa bola caraca, mano meu cara não, não tá louco tomar gol agora daí sim, né vamos, Caetano olha o Caetano muito logo, zagueiro já lançou nossa que pedrada pro Davidson e o cara se quebrou ali também ufa, último lance último lance é toda a nossa bola top top pra cobrar aqui botar todo mundo pra área é o último lance mesmo vou botar pra área bem forte quem fizer fez de bicicleta o Biel, hein olha de bicicletinha vamos então para a próxima partida agora é contra o Criciúme e depois já é o Flamengo rapaziada depois já é o Flamengo olha a mudança aí o Fluminense ganhou o Palmeiras perdeu o Atlético Mineiro ganhou também então não ganhou eles ganharam tá certo e o Fluminense passou o Palmeiras e nos passou cara então o Fluminense pegou o lugar aí do Palmeiras cara pegou o segundo colocado vamos lá agora é contra o Criciúme depois do Flamengo vamos lá que agora a gente vai falar aí com os caras com os homens ai 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 segundo jogo do clássico capítulo 2 o Flamengo perdeu o jogo mas vitória nossa antes do clássico vai dar a vantagem psicológica para nós é vai dar uma vantagem psicológica mas é rapaziada sei não hein com certeza a vitória é nossa não vai não vai cantando vitória não vai cantando vitória que vai dar ruim pelo amor de Deus não faz isso não Jair estão falando olha estão querendo contratar o Jair não não deixa o Jairzinho aqui Victor Luiz deixa por aqui também o Souza não vai sair mais nem a pau Davidson também não não vou vender ninguém não rapaziada esse Eric Marcos tem 74 de over 23 anos também dá para tentar dar uma utilizada comenta aí embaixo se vocês acham bom o Eric Marcos será que vale a pena a gente tentar ele comenta aí embaixo para saber a opinião de vocês o Adson está meio mal vamos botar Guilherme Estrela aqui não Guilherme Estrela aqui não botar aqui cara hum Biel David Biel vamos de Biel aqui o Biel está começando a evoluir legal ali o Jardim está muito mal vamos botar o Keiler cara baseado do céu que loucura é essa é mano é Guilherme Estrela não é jogo para ti Guilherme Estrela essa partida a gente precisa vencer não é jogo para você então vamos vamos assim mesmo e vamos embora para o início da partida então rapaziada Vasco e Criciúma e depois já vamos ter o jogo contra o Flamengo clássico que a gente precisa pela honra vencer a partida a primeira a gente perdeu por 1 a 0 e essa é mais importante ainda porque está em busca do título brasileiro vamos fazer o seguinte vamos que é no São Januário olha o Daroco ali vamos lá no São Januário não dá para perder hein bora para a partida rapaziada para o Verrete a bola não chegou vamos Jair olha o Jair cara olha o Jair Biel vamos Biel consegue o cruzamento derrete o que que houve falta? não deu falta do Verrete não é possível mas não é possível ai 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 o que que é isso cara o que que eu vou dizer para vocês Gabriel Biel Coutinho Verrete para o Biel olha o passe de calcanhar bom passe tira que ela não ganha muita distância João Marcelo Jair Paulo Henrique bota no Verrete bateu me deu falta de novo não é possível cara deu falta do Verrete de novo que isso Verrete não pode chutar mais não pode chutar que é falta que isso cara é inacreditável uma coisa dessas mano de verdade é inacreditável boa pai olha que pé nossa eu puxei azar mesmo eu puxei na cara dura mano puxei o cara na cara olha aí olha aí puxei não quis nem saber mano não quis nem saber puxei mesmo tira daí João Marcelo boa nossa mas ninguém chegou na bola cara pelo amor de Deus cara vamos deixar o cara bater mesmo vamos é o Kehler agora nessa eu acho né boa no primeiro tempo vamos lá pro Coutinho ai falta nele mas daí não dá pra virar baile aí não tem como vamos lá paiê pra área pro Verrete ai caramba quase escanteio não foi difícil mas quase hein pô pareceu um escanteio ali não foi meu Deus meu Deus o céu vai tomar gol ainda boa Joaquim Joaquim é brabo cara deixa deixa seguir deixa seguir o lance vamos vamos paiê levantou a cabeça busca uma boa função legal Verrete de novo ele pra decidir Verrete 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 é o artilheiro é o artilheiro eu falei que ia mostrar a artilharia eu esqueci né temos que mostrar a artilharia aqui pra vocês é o nosso artilheiro eu tenho quase certeza é metedor de gol faz gol de tudo que é jeito que baita bola rapaziada vamos vamos Vasco boa paiê na bola totalmente na bola Coutinho pro Verrete já lançou ali pro Deverson pro Deverson terminou é isso ufa vamos com vitória pro clássico contra o Flamengo hein estamos muito bem o problema é que a gente sabe que o Flamengo tem aquela ajudinha amiga né aquela ajudinha amiga mano estamos em segundo colocado o Atlético Mineiro perdeu estamos a 6 pontos do Galo essa partida contra o Flamengo é muito necessária é muito necessária a gente vencer cara é fundamental se a gente quer ser campeão precisamos vencer é um jogo muito importante é uma final esse jogo contra o Flamengo é uma final rapaziada como você está preparando para o clássico queremos muito vencer e precisamos né precisamos muito vencer com certeza estamos completamente focados no jogo e os rapazes estão confiantes na vitória é isso cara é isso vamos com tudo agora contra o Flamengo vamos ver agora rapaziada o artilharia se o Verrete ainda está ali olha estamos junto com o Calhére está o Verrete e o Eric Samuel do Juventude empatados em segundo e o Calhére em primeiro vamos lá então um bolzinho de diferença vamos buscar essa artilharia e vamos ver também a artilharia da assistência olha aí o Arrascaeta com 9 assistência e o Adson com 7 bom vamos para cima do Flamengo então com tudo e não vamos deixar o Arrascaeta passar para a bola para para qualquer o que seja para fazer gol né bora que bora a torcida estava esperando pacientemente uma chance de sentir o gostinho de dar o troco depois do último clássico não sei sobre vocês mas não quero ver o resultado da última vez agora mostra que são capazes e ganhem a partida olha bora é isso é isso que eu quero ver é isso que a gente quer ver com indignação não vamos aceitar não vamos aceitar o mesmo placar da outra rodada que foi 1x0 né rapaziada bora para cima que é clássico ih rapaz o Léo Jardim não vai jogar de novo olha o GB eita a setinha para cima será que hoje é o dia do GB dar uma uma parecida será que é hoje vou botar o Joaquim aqui beleza Lucas Piton rapaziada eu acho que eu vou vou no vou no no melhor aqui tá ligado no mais certo se eu boto dois volantes não vamos assim para para garantir beleza bora que bora vamos mesclar aqui os uniformes vai começar a trigésima rodada vamos faltar com essa oito rodadas exatamente isso bora que bora ai 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 ganhamos as duas primeiras partidas hein antes desse clássico agora é a hora de ganhar mais ainda aí sabe que clássico fica mais difícil a partida também né ai 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 boa interceptou bem Adson Verrete sobe time sobe time vamos para o Coutinho não estava impedido não Verrete Paulo Henrique Coutinho ah ninguém chegou velho era só botar o pé rapaziada boa Piton para o Coutinho a bola vai botar para a área para o Verrete de bicicleta ousado Souza bateu para o gol uff um Piton já lançou para o Souza a bola para o Coutinho ah bateu no Verrete cara não é possível bateu no Verrete a bola é sacanagem pedida pesada bateu para o gol boa Koehler pega essa bola isso aí lá em cima Coutinho com a bola passe longo boa para o Adson para o Jair Paulo Henrique ai 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 Adson Jair lá em cima abre bem para o Piton para o Coutinho não chegou na bola tem bolinha tem gol hum saiu a bola tirar o Adson será? vai mudar sei não hein estou a fim de colocar mais atacante cara e para o tudo ou nada que azar tirar o Jair e botar o o GB cara olha que o GB desencanta aqui hein olha a loucurada que eu vou fazer GB aqui botar aqui o Biel de meia atacante mesmo botar o Esforza no lugar do do Souza e o Paulo Henrique eu vou botar o Puma olha as loucuras que eu fiz agora nossa pode dar muito errado mas pode dar muito certo também vamos lá para cima time vamos botar para a área outra para a área foi hum mal 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 Biel a chance Coutinho fechou ai na hora que o Biel foi chutar cara putz 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 não vai dar tempo não vai dar tempo de buscar boa apitou tira a bola daí mano não que isso cara olha a assada mano cara isso que eu não gosto velho quando eles põem essa bugada da área olha isso olha 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 pelo amor de Deus sacanagem GB para o Verrete vamos busca esse placar vamos rapaziada não está morto ainda não acabou a partida olha que bela bola tabela do Verrete com o GB e gol do Verrete vamos vamos não aceita não aceita perder é isso não se entrega Joaquim vamos vamos lá tem jogo ainda ai garoto GB GB vamos ah velho não acredito não chegou no talismagno rasga ele ô mano o Joaquim é muito bom cara o Joaquim é muito bom tá maluco tem a bola dominada vem a dividida acabou fim de jogo 1x1 cara pelo menos a gente buscou esse placar rapaziada nossa pelo menos buscamos esse placar tava um jogo meio perdido e a gente conseguiu ainda buscar pô Atlético Mineiro poderia ter perdido pelo menos né só pra pra gente pelo menos ter ficado um pontinho mais perto deles Atlético Mineiro nossa mano perdeu mas não perdeu pouco não o Atlético Mineiro tomou 4 do Cuiabá olha isso aqui rapaziada que foi isso mano deu muito certo pelo menos a gente patou e a gente ainda tá colando no Atlético Mineiro estamos a 5 pontinhos e o Fluminense tá aí ó colado com a gente também mas tamo na briga tamo chegando degrau é degrau tamo chegando lembrando que a nossa meta é estar em sexto colocado e a nossa meta pessoal aqui né é ir pra Libertadores e a que a gente mais busca agora é o Brasileirão né ser campeão mas indo pra Libertadores já estamos muito bem rapaziada muito bem gurizada muito obrigado aí por estarem acompanhando essa série que tá magnífica tô gostando demais de fazer ela já deixa o teu like te inscreve no canal me segue lá no instagram de games tá que é o arroba noteggames tamo junto tô fazendo crescer aquele instagram em breve vou colocar lances aí da nossa masterliga por lá então eu espero muito aí o apoio de vocês lá no nosso instagram arroba noteggames e obviamente também não se esquece de comprar aí o patch the best que está o link na descrição e no comentário fixado pra vocês também poderem jogar este magnífico jogo tamo junto aquele abraço valeu gurizada falou fui fui